William Tartelli, o artilheiro da notícia. Polícia Federal realiza treinamento com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal na sede do 37º Batalhão de Polícia Militar em Araxá. Nesta segunda-feira, 11 de dezembro deste ano de 2017, militares do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá, bem como militares de outras cidades de nossa região, que compõem e integram a área de cobertura do batalhão, bem como peritos criminais da Polícia Civil de Araxá e agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram um treinamento com os peritos do Esquadrão Antibombas da Polícia Federal da cidade de Uberlândia. O treinamento, que durou cerca de sete horas, foi realizado na sede do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá e contou com um treinamento teórico e prático na sede da unidade. Visando o aperfeiçoamento dos policiais nesse tipo de ocorrência, o Tenente André fala com a reportagem sobre o objetivo deste treinamento. Bom, este treinamento, Tardelli, primeiramente que o batalhão está na busca constante de aprimoramento de técnicas e de táticas policiais militares para enfrentamento dessa modalidade criminosa, de explosões de bancos e realmente de enfrentar essa criminalidade violenta que se apresenta atualmente no Estado. Então, essa integração com as forças, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, é o foco de trabalho do nosso comandante aqui do 37º. E realmente, o treinamento, a capacitação e com coragem, nossos militares de forma muito aguerrida têm enfrentado diuturnamente esses criminosos que atuam na nossa região. A gente viu também durante um bom tempo o curso desenvolvido pelos peritos da Polícia Federal de Uberlândia. O senhor achou isso importante para os militares, que são os que chegam primeiro na ocorrência? A gente percebe que as equipes que realmente chegam primeiro nesse tipo de ocorrência são as equipes da Polícia Militar. Então, os militares devem estar bem treinados, bem capacitados, de forma bem técnica para atuar nesse tipo de ocorrência. Durante o treinamento, foi demonstrado aos policiais equipamentos, técnicas, formas de isolamento de locais de explosões, bem como a parte prática de detonação de explosivos. Ele fica gravado na cabeça ali, a necessidade ou não de você se arriscar. Entendido? 3, 2, 1... O perito da Polícia Federal, agente Jorge, fala com a reportagem sobre essa parceria entre Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, nós temos procurado difundir o conhecimento técnico, científico, junto com a Polícia Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal, de forma que a perícia esteja mais próxima das polícias ostensivas, das polícias que estão trabalhando dia e noturnamente na atividade PIM, de forma que esse trabalho possa complementar o nosso trabalho. Porque se a Polícia Militar, a polícia que chega primeiramente ao local de crime, não fizer o trabalho dela, encerra-se ali uma vertente muito importante da investigação. E nós temos procurado trabalhar de forma a atuar com a técnica científica, para ampliar o leque de opções da investigação para elucidar os crimes. Com o crescimento dessas explosões de caixa eletrônica em todo o Brasil, a Polícia Federal também vem aí se equipando e se adequando de acordo com a questão das criminalidades. Exatamente. Nós, especificamente aqui em Uberlândia, temos destacado pela atuação em locais de crime, especialmente na coleta de vestígios biológicos. Há cerca de um mês, nós fomos premiados como a unidade que mais conseguiu identificar criminosos por meio do banco de dados. Então, a região de Uberlândia, Araxá, toda a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíro, está sendo beneficiada por essa coleta de DNA. Então, nós temos alimentado o banco de dados, de forma que a probabilidade de se identificar um suspeito em nossa região é muito maior do que no restante do país. Ao final do treinamento, os peritos da Polícia Federal receberam das mãos do comandante 307 Batalhão, Tenente Coronel Fernando e Tenente André, um certificado de agradecimento pela disponibilidade de se deslocarem até a cidade de Araxá para o treinamento aos militares. A CIDADE NO BRASIL William Tartelli, o artilheiro da notícia.